Hello amiguinhos curiosos, tudo bem com vocês? Galera, vamos fazer aqui agora o unboxing de um smartphone que eu esperei muito mais, muito tempo mais precisamente em torno de 40 dias graças ao nosso queridíssimo correio e receita federal por sinal ele foi taxado só pra variar, vamos pagar um cafezinho pro nosso querido Mas enfim galera, trata-se do Doge ou Doge Mix que é um smartphone com 6GB de RAM, com processador LUP25 Octa-Core, 64GB de armazenamento interno e quase não tem bordas, é no melhor estilo, na melhor imitação Xiaomi Mi Mix Bom gente, sem mais enrola, vamos agora fazer o unboxing, vamos dar uma primeira fuçada pra ver o que esse smartphone tem de legal e talvez também o que tem de não tão legal assim Vambora, sem mais enrola, para o tio! Bora lá então meus amigos, eu devo admitir pra vocês que eu já abri esta embalagem hoje à tarde agora são quase 11 horas da noite, eu abri ela hoje à tarde durante o meu horário de almoço porque eu não aguentei pra esperar até agora De qualquer forma, ainda assim, decidi colocar de volta na caixinha pra mostrar pra vocês como isso chegou lá da China pra mim Eu comprei no site Banggood, como eu já falei pra vocês, ele foi taxado conforme a nossa super tarjetona vermelha aqui Foi declarado no pacote dele o preço de 86 dólares Eu vou colocar, pra quem tiver interesse aí, vou colocar o link na descrição do vídeo, tá gente? Onde vocês podem comprar de forma confiável em uma loja confiável que é a parceira aqui do canal que é a Banggood ou na Gearbest, onde vocês acharem melhor Galera, vou deixar o celular aqui de lado Infelizmente, eu tirei o carregador dele hoje pra dar uma olhada lá no trabalho e acabei esquecendo Mas basicamente o que vem nele aqui, além dos outros itens que eu vou mostrar pra vocês é o carregador, que é Quick Charge Vou colocar uma fotinha aí agora no vídeo pra vocês, de como é o carregador dele E temos aqui uma super camisinha que vem junto Tô brincando, galera, mas realmente parece uma camisinha Ninguém na internet soube explicar exatamente pra que funciona esse negócio Mas basicamente é um trequinho de metal pra você colar atrás do smartphone, pelo que eu entendi pelo menos Pra ele não escorregar do seu dedo Enfim, eu achei uma porcaria pra dizer a verdade, não vou nem abrir esse negócio Vou deixar de lado, porque eu pretendo provavelmente vender esse smartphone, tá galera? Então, quem tiver interesse, inclusive me procure Pra descobrir se ainda foi, se já foi vendido ou não Mas vamos lá Como eu já falei pra vocês, eu deixei infelizmente o carregador no meu trabalho Mas ele vem aqui, a basezinha, a tomadinha básica do carregador E um cabinho USB normal, que vem aqui nesta embaladinha também Eu só tô fazendo isso aqui pra vocês pra mostrar o que mais vem na caixa, tá? Obviamente aqui não tem mais nada Aqui Nós temos Uma película, não é de vidro Uma película daquelas mais safadinhas, que hoje em dia ninguém mais usa Que provavelmente eu também não vou usar Que é uma película de plástico, ou sei lá do que é feito esse negócio Vem aqui Um certificado, provavelmente de garantia Beleza Não serve pra nada, né? Porque da China já viu Pra gente ter uma garantia de alguma coisa É quatro meses pra mandar o negócio de volta Mas, enfim, pra quem tiver paciência Mas é raro acontecer algum problema comigo Pelo menos nunca aconteceu E aqui o manualzinho básico Deixa eu ver em que linguagem que tá esse negócio Em russo, ucraniano, sei lá o que que é isso Mas Vamos usar o que interessa aqui por último Uma capinha pra ele Também Bem simples Preta Não gosto de capa preta Principalmente porque esconde a beleza do celular Nem todas as vezes ele é bonito, obviamente Mas esse pelo menos nos vídeos e hoje olhando ele eu comprovei que ele é muito lindo E vamos sem mais enrola, vamos para o celular em si, galera Então, tá aqui, gente Eu vou, eu tenho que admitir pra vocês Que eu realmente achei ele muito mais bonito do que a expectativa que eu tinha, tá, gente Eu já tinha uma expectativa de achar ele legal Sabia que ele era vitrificado aqui atrás Que era bem brilhante Mas, gente, eu vou falar pra vocês Ele é muito, mas ele é muito lindo Realmente vale a pena Um acabamento muito bom Apesar de algumas pessoas terem falado Desculpa Eu não sabia, não tinha certeza se as bordas aqui Se as laterais e a parte de baixo e de cima Se era de plástico ou se era de alumínio Mas não, gente É de alumínio Ele é muito bem acabado Aqui do lado direito tem o botão do power e o volume Atrás tem uma câmera dupla da Sony Uma câmera muito boa Pra dizer a verdade, eu não me lembro agora se é da Sony ou se é da Samsung Quase certeza que é da Sony O flash normal, não é flash duplo Aqui na frente Também eu vi poucos vídeos falarem isso Mas ele é o sensor digital E aparenta ser um botão Mas ele não é um botão, tá, gente Não é clicável, digamos assim Ele é só um sensorzinho Pra impressão digital E a câmera frontal dele Fica aqui na parte de baixo Ou seja, pra você tirar foto Vocês tem que inverter E aí torcer pro botãozinho da foto Vim aqui pra baixo Pra você conseguir tirar foto melhor Aqui na... Eu vou ligando ele enquanto isso O vidro dele, que eu também não tinha muita certeza Em alguns vídeos parecia que essa Bordinha era um pouco mais saltada pra frente Mas não é não, gente Como vocês podem ver Na verdade o vidro Infelizmente não tá focando muito Mas o vidro da tela Que é mais saltadinho Na verdade Eu achei a tela dele Espetacular Apesar de muita gente ter reclamado na internet Que ela não é uma tela Full HD Ela é uma tela só HD Só entre aspas, né, gente Porque 720p Pra um smartphone Já é muita coisa Mas como a gente já tem telas Até de 2K E talvez até mais aí Óbvio as pessoas acabaram achando Que ia ser uma porcaria Mas é uma tela super AMOLED, galera Então assim É uma tela muito boa Já cadastrei minha digital aqui Só que a primeira vez ele pede a senha mesmo Colocar uma senha padrão aqui Beleza E tá aqui, gente Eu vou diminuir um pouco o brilho Senão vocês não vão conseguir enxergar direito Continuam sem conseguir enxergar Deixa eu diminuir mais ainda Beleza Já dá pra ver alguma coisa Gente Eu já instalei alguns programas Pra fazer alguns testes Já instalei também Alguns Jogos Alguns vários jogos Dead Target Até Angry Birds Eu instalei aqui Red Soccer Limbo Alguns de corrida Sniper 3D Resumindo, galera Instalei vários jogos E óbvio Como eu já esperava Pra um smartphone Com 6GB de RAM E com o Helio P25 Não tem como travar Galera É Não tá dando pra vocês verem direito Agora porque Não tá colaborando muito aqui Mas agora dá Aqui ele não tem botões capacitivos Tá? Não tem botões capacitivos Pra, enfim Home Mostrar todos os aplicativos Que estão abertos Ou voltar São os botões virtuais Aqui Que você pode esconder Se você quiser A partir desse íconezinho E quando você quiser voltar É só você deslizar pra cima Que ele volta Você pode também Configurações E esconder ele Eternamente Digamos assim Pra ele não aparecer mais E a partir daí Você só vai ter aqui O sensor de impressão digital Que apesar de não ser Um botão clicável Como eu disse Se você encostar o dedo nele Ele volta Você pode configurar Algumas coisas nele Por exemplo Eu configurei pra quando Eu tiver em alguma aplicação Deixa eu sair aqui Pra quando eu tiver Em alguma aplicação Tá? Então eu tô em alguma aplicação Eu clico e seguro E ele vai pro home Ou você pode configurar Pra você clicar e segurar E ele aparecer Os últimos aplicativos Você pode fazer Algumas configurações específicas Pra apesar desse cara Não ser um botão Pra ele funcionar Digamos assim Como se fosse um botão Então eu apertando E segurando Ele funciona Da mesma forma Que se eu apertasse Esse botãozinho aqui no meio Então eu posso inclusive Esconder Esses botões virtuais aqui Se você quiser Olha só o reflexo Que ele dá aqui na frente Também É tudo vitrificado É muito bonito Gente O celular Que eu posso dizer Pra vocês Que dos poucos testes Que eu já fiz Óbvio Tudo rodando Com uma fluidez Sensacional O áudio dele Não é lá Aquelas coisas Tá galera Mas pro preço dele Que tava girando Em torno de 179 dólares Quando eu comprei Agora talvez tenha dado Uma aumentada Tá muito barato Tá muito barato Tá muito barato E é um custo-benefício Gigantesco Absurdamente gigantesco Deixa eu Vamos colocar um Pedacinho do vídeo Aqui do nosso amigo Bitec Já tá no volume máximo Grande Felipe Becker E é isso gente Eu só queria mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Desse smartphone Eu vou fazendo um review Vou fazer algum teste Com jogos mais pesados Como Asphalt Coloquem aí nos comentários O que vocês querem ver gente Eu procurei bastante vídeo Desse celular aqui Antes dele chegar pra mim Mas encontrei muito Mas muitos poucos vídeos De brasileiros Acho que dois só Eu encontrei inclusive Então se tiverem qualquer dúvida Galera aproveita Enquanto ainda estiver com o celular Obviamente Eu vou dentro do possível Fazer o vídeo Ou responder pelo menos As suas dúvidas Tá bom Gente não se esqueçam De se inscrever no canal Por favor Metam uma dedada aí No curtir Que ajuda muito galera E qualquer dúvida Eu estou à disposição Gente Estou por aqui Para qualquer dúvida maior Abraço Até a próxima Goodbye